Olá, eu sou a professora Adriana Marquezine, aqui da Escola 5.0 da cidade de Itapevi. E hoje nós vamos dar início à nossa décima aula do curso de Comunicação Eficaz Online. E o tema de hoje é vícios de linguagem. Alguém sabe me dizer o que significa vício de linguagem? É o nome que se dá ao modo de falar ou escrever que não está de acordo com a norma culta. O erro torna-se vício quando se torna comum ou frequente na expressão de uma ou mais pessoas. A partir do momento que diariamente, frequentemente, você cria o hábito de sempre falar errado, você está cometendo um vício de linguagem. E isso precisa ser corrigido da sua fala, da sua escrita. Ok? Olha lá, gente, alguns exemplos. Esses exemplos foram fotos tiradas de placas. Olha cada coisa absurda que a gente vê por aí. Gelo gelado, 24 horas. Isso é um vício de linguagem. Eu estou falando duas vezes a mesma coisa. Aviso, o bar do Friis, Joinville, no momento não está aberto, porque está fechado. Gerência. Lanhouse com internet. Uau! Anexar junto. Sim, quem anexa já junta. Por isso, basta usar anexar. Exemplo, o advogado anexou várias provas aos autos. Anexe a nota fiscal à mercadoria. Então, vamos dar início ao primeiro vício de linguagem aí, talvez o mais famoso. Ele é chamado de redundância. O que vem a ser a redundância? Nada mais é do que fazer uma repetição desnecessária, dizendo a mesma coisa duas vezes. É um erro que deve ser evitado. Por exemplo, conviver junto. É claro que conviver é estar junto. Sair para fora, entrar para dentro, subir para cima, descer para baixo. Metades iguais. Novidade inédita. Países do mundo. Encarar de frente. Elo de ligação. Se autossuicidou-se a si mesmo. Se suicidou-se e por aí vai. Todas essas palavras são vícios de linguagem. Às vezes a pessoa sabe que é errado, mas ela viciou tanto a falar errado que ela não consegue se corrigir. Isso é um vício. Então, vocês precisam tirar esse vício da linguagem de vocês. É fácil? Não, porque é vício. Mas não é impossível. Basta você sair da zona de conforto e falar, eu vou melhorar, eu vou me corrigir, eu vou praticar a fala correta, a escrita correta da norma culta da língua portuguesa. Ok? O importante é vocês não desistirem, se acomodarem. Agora, pessoal, uma coisa que eu gostaria de estar explicando para vocês, e às vezes a gente observa que as pessoas acabam se confundindo, o que é redundância e pleonasmo. Às vezes as pessoas acham que pleonasmo é um vício de linguagem. Às vezes a pessoa acha que pleonasmo é a redundância, e na verdade não é. Olha lá a diferença. Então, eu acabei de explicar para vocês o que é a redundância. E o que é pleonasmo? É a repetição correta por conta da licença poética da literatura, coisa que escritores e poetas podem fazer. Como, por exemplo, e rir o meu riso. É claro que só podemos rir um riso. E chorar um pranto. Mas essas palavras foram escritas por Vinícius de Moraes com intuito poético, que está lá no soneto da Fidelidade. Pode conferir. O pleonasmo é uma repetição enfática, feita de propósito pelo autor. Então, veja bem, gente, o pleonasmo é uma repetição. Ela é aceita por conta da licença poética. Por quê? Porque o escritor está cometendo essa repetição para enfatizar aquilo que ele está querendo dizer. Nesse caso, não está errado. Nesse caso, a licença poética permite você usar termos assim. Diferente da redundância. A redundância é realmente você estar falando errado. Ok? Ou seja, você está dizendo duas vezes a mesma coisa. Se atentem a essa diferença de redundância e pleonasmo para vocês não se confundirem. Outro vício de linguagem, barbarismo, que vem a ser esse vício de linguagem. É um dos mais comuns. Olhem lá. Joana adivinhou a charada. E eu escrevo de que forma? Ela tinha uma proeza muito grande. Temos que comprar maisena. Maisena com Z, maisena com S. Meu Deus! Como que eu escrevo a palavra maisena? Gente, maisena se escreve com S. Mas a marca da maisena se chama maisena com Z. Deu para entender? Essa jogada aí? O pessoal confunde. Acham que maisena é com Z e maisena é com S. Olha outro erro aqui que todo mundo comete também. A maioria das pessoas acabam cometendo. Solicitou a rúbrica do aluno no contrato. Embora seja até mais bonito falar rúbrica, está incorreto. Vocês sabiam disso? O correto é eu falar rúbrica. Como está entre parênteses aqui. Solicitou a rúbrica do aluno no contrato. O pessoal se assusta quando a gente fala a forma correta. Mas a gente tem que tomar cuidado com esse vício de linguagem barbarismo. Arcaísmo. O próprio nome diz. Arcaísmo vem de arcaico. Algo muito antigo. O arcaísmo remete a algo arcaico. Algo antigo. Esse é o uso de expressões antigas que hoje já não são mais usadas. Um exemplo aqui. Voz me ser. Voz me ser foi substituído pela palavra você. Antigamente, antes lá da reforma ortográfica de 1971, se eu não me engano, usava-se o hábito de falar voz me ser. A gente vê muito essa expressão na novela da escravizaura. Quem já assistiu, quem é da época dessa novela, eles falam muito esse pronome de tratamento. Voz me ser. Hoje, substituído por você. E outros exemplos também. Chapuletada. Vou te dar uma chapuletada. É um vício de linguagem que já se tornou obsoleto. Chapuletada seria dar uns tabef. Sirigaita. Antigamente falava, oh, sirigaita. O que é sirigaita? Hoje, a gente substituiu pela palavra piriguete. E isso se chama arcaísmo. Outro vício de linguagem. Vulgarismo. É o uso de expressões populares que vão contra a norma culta. Vamos comer, que eu estou com muita fome. Olha lá, vamos comer. Vamos comer é o ideal, né? É o correto. Acabaram de roubar a mercearia do seu José. É roubar, não roubar. E às vezes a pessoa não fala nem roubar, fala roubar. Ele roubou. Não, ele roubou. Precisamos de um advogado. A pessoa acha que está abafando falar advogado. Meu, advogado. Não, gente, é advogado. Não é advogado. Preciso que compre dois quilos de arroz no mercado. Dois quilos. Eu vi ela na esquina da sua casa hoje cedo. Gente, eu vi ela. Vi ela dá a impressão que é aquele beco, né? Aquela arrozinha estreita. Não, eu a vi. É a forma correta de conjugar o verbo ver. Solecismo é um desvio em relação à sintaxe. Este pode ser de concordância, de regência ou de colocação. No caso concordância. Havia muitas pessoas na festa. Lembram lá na concordância verbal? Verbo haver no sentido de existir é conjugado somente na terceira pessoa de singular. Então aí havia muitas. Regência. Cheguei no Rio de Janeiro semana passada. Cheguei ao Rio de Janeiro. E colocação pronominal? Me empresta o seu caderno? Na verdade, eu nunca uso colocação pronominal no início do verbo. Eu tenho que falar empresta-me. Ou empresta. Empresta o seu caderno. Ok? Estrangeirismo é o uso de palavras estrangeiras em nosso idioma. Por exemplo, o show de hoje vai ser ótimo. Gente, show é uma palavra que está em inglês. Que significa o quê? Espetáculo. Mas normalmente nós não falamos. Ah, eu vou ao espetáculo. Não, eu vou ao show. Vamos tomar um chopp depois do trabalho? Outros exemplos aqui de estrangeirismo. Play, fast food, outdoor, delivery, drive-thru, fashion, the world e etc. Ambiguidade. Esse vício de linguagem usa diversas palavras na frase que causa um duplo sentido na interpretação. Veja os exemplos. Marina discutiu com o namorado e estragou o seu dia. Da forma que eu elaborei essa oração, dá de entender o quê? Que foi o dia da Marina ou o dia do namorado que foi estragado? Não dá para entender direito, né? Olha esse aqui que engraçado. O cachorro do seu irmão não me deixou entrar. Da forma que eu estou escrevendo aí, dá de entender que é o cachorro do irmão. Não, mas na verdade não. É o cachorro que ele tem. Então a gente fica meio que na dúvida aí, né? É o cachorro do meu irmão ou é o cachorro mesmo, né? O animalzinho de estimação que eu estou me referindo. Então esse vício de linguagem se chama ambiguidade, tá? É a linguagem que você usa na frase que causa duplo sentido. Então vocês têm que tomar cuidado com isso. Olha lá um exemplo que eu coloquei aqui, ó. Hoje a gente usa o Google, né? Mas antigamente a gente usava muito o dicionário Aurelio. Alguns usam até hoje, né? Ah, Aurelio, bom para burro. Se você é burro, você vai precisar do dicionário. Se você não é, você não vai precisar dele, né? É só para brincar um pouquinho com vocês. Outro vício de linguagem, cacofonia. Nossa, que nome lindo esse, não? É o encontro ou a repetição de fonemas. Fonemas tem a ver com o som das palavras, tá? Ou sílabas que fazem um efeito desagradável ao ouvido. Veja alguns tipos de cacofonia. Meu Deus, não seja já. Ele marca gol. Clementemente, constantemente. Vou-me já. Então da forma que eu coloco aqui, ele marca gol, dá a entender que eu estou falando o nome de uma pessoa e eu estou querendo dizer outra coisa para ela, né? Dela, afinal, né? Que ela cagou ali. Vou-me já. Da forma que eu coloco aí, dá a impressão que eu estou indo fazer o xixi lá no banheiro, né? Então esse é um outro vício de linguagem. Olha, porcada, viela, boca dela. São também vícios bem comuns aí no linguajar do povão aí, né? Estamos terminando o nosso curso de comunicação eficaz aqui da Escola 5.0. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou deixar para vocês um vídeo motivacional. Então acompanhem aí o áudio e espero que vocês gostem e se sintam mais motivados, ok? Eu fico por aqui. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Quais são os meus valores? De novo, parece uma pergunta estranha, mas é uma das perguntas mais importantes que nós temos. Qual é o seu valor? Qual é o seu valor principal? Qual o seu valor auxiliar? Que faz você se emocionar? O que move seu coração? O que impulsiona seu despertar? Quais as ideias que você tem mais fortes pela manhã? Em que você dorme pensando em quem? Estes são seus valores. Decidiu que seus valores são viagens, família, dinheiro, um equilíbrio entre os três? Perfeito. Definido o valor, procure este valor obsessivamente. Sem cessar. Sem cessar em nenhum momento. Quando eu fiz a faculdade, evitei excesso de festas, evitei coisas, foquei no que eu queria. Eu estou aqui para estudar. Eu estou aqui para estudar muito. Sempre mirando no meu valor. Meu valor é ser um profissional de excelência. E não apenas excelência média. Mirem alto. Se alguém acha que não pode, ache os instrumentos para poder. E aí um outro conselho importante. Querem saber quando está dando certo? Querem saber quando o projeto de vida de vocês acertou no valor? São aqueles semi-amigos. Semi-amiga é o inimigo que lhe abraça. Chegam a você e lhe dizem, você tem sorte, né? Nossa, você tem muita sorte. Sorte é o nome que o vagabundo dá ao esforço que ele não faz. Eu não controlo tudo, mas aquilo que eu controlo, e é bastante, eu sou sócio majoritário da minha existência, e para isso eu preciso de equilíbrio. Equilíbrio é fácil perceber quando está faltando. Se vocês não trabalharem, perderão a família. Se vocês só trabalharem, perderão a família também. Equilíbrio é um diálogo constante. Ou seja, equilíbrio é aquilo que nós estamos em plena crise. Estamos em plena crise. Só que há pessoas neste ano de crise que perderam. Outras se mantiveram e outras prosperaram. Então não é a crise que faz diferença. É a sua reação diante dela. Só que a crise é aquilo que separa o amador do profissional. A crise separa quem é bom, de quem é ruim, de quem veio ao mundo a trabalho ou a passeio. Onde você quer estar quando essa crise passar. Evitei coisas, foquei no que eu queria, eu estou aqui para estudar. Não pensem em nada que não seja fruto dessa ação. É isso que eu tenho perseguido sistematicamente nos últimos anos. Aquilo que eu quero, as metas que eu desejo, o mundo que eu quero ver, seja você. O mundo que você deseja ver, ou seja, anuncie em você, o mundo que você deseja ver. Eu sou a transformação que eu quero ver no mundo. Parem de se espelhar no mundo. Construam essas coisas. Digam a si mesmos onde querem estar, com quem, com qual renda, em qual casa. E persigam esse objetivo. Eu tentei, mas não era o que eu queria. Não, você não tentou suficientemente. Acontece, e para conduzir a uma conclusão, tem uma coisa terrível. O fracasso é uma das coisas mais confortáveis que a espécie humana inventou. O fracasso é agradável. Me tira toda a responsabilidade. Não dei certo. No momento que eu paro de lutar, eu me sinto tranquilo. O fracasso é um quarto confortável. O sucesso é um quarto desafiador. O fracasso é uma coisa que agrada a maioria das pessoas, por incrível que pareça. Esqueçam o que passou. Esqueçam o passado. Esqueçam tudo o que veio até aqui. Reinvente-se. Reconstrua. Faça dessa vida um espaço completamente diferente. sua vida vai continuar sendo muito feliz. Não se acostume ao fracasso. Acostume-se a felicidade. Desafiem-se. Sejam melhores. A vida só vale a pena se ela for intensamente vivida, intensamente aproveitada dentro desses objetivos. Só que eu aprendi que mirando alto, às vezes a gente consegue um pouco menos. Se você mirar baixo, você consegue ainda menos. Mirem alto. Não tente ser o melhor vendedor do condomínio. É muito pouco. Não tente ser a melhor pessoa da rua. É muito pouco. Mirem alto. Mirem alto e busquem isso.